Oi, agora eu vou mostrar pra você o fogão de quatro bocas da Electrolux Celebrate, na cor branca. Ele vem com acendimento automático total, tanto na mesa quanto no forno. A tampa é em vidro, fácil de limpar, os queimadores vêm selados e as capas dos queimadores são esmaltadas. Vem com uma mesa sobreposta em inox sem perfuração, que torna mais fácil ainda a limpeza. Vem com um painel com controle da temperatura, que é acoplado à mesa. O forno vai de 180 a 280 graus Celsius. Tem um botão de acendimento automático e um botão para acendimento da luz interna do forno. Esses botões são removíveis, fáceis de limpar. Na parte do forno, o puxador é em alumínio escovado e essa porta pode ser removida para limpeza. A parte interna vem com esse vidro também, que também pode ser removível, ficando mais fácil ainda para limpar. Vem com duas grades deslizantes, que você pode ajustar em três níveis de altura. O forno é autolimpante, vem com a iluminação interna e vem com uma válvula de segurança, que caso o fogo se apague, a saída de gás é interrompida imediatamente. O consumo de energia desse produto é o nível A, que é o mais econômico. Esse é o fogão de quatro bocas Celebrate da Electrolux na cor branca.